Ele diz assim, ele diz assim, em tom agressivo, ele diz, Bolsonaro é nazista. O que isso tem a ver com história? O que isso tem a ver com a liberdade de cátedra? Tem mais, Lula preso por armação do judiciário. Alô, Xandão? Xandão? Estão falando que Lula foi preso por armação. Não pode falar contra o STF. Muito bem, ainda continua a desinformação. Esse professor, aliás, esse militante da extrema esquerda, petista, pessoalista, PC do Besista, eu não sei como é que se fala. Olha o que que, olha o que que esse boçal, ele vai dizer que o atual presidente da Argentina, que o pré-candidato a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente Bolsonaro, é da Ku Klux Kahn. Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem nós cremos e eles odeiam, Jesus Cristo, ele disse algo. Ele disse assim, Nicolas, ao assumir esta comissão, meu filho, eu estou lhe colocando como ovelha no meio dos lobos. Nicolás, Nicolás, ao assumir esta comissão, lembre-se, você é minha ovelha, mas não se comporte como ovelha, Nicolás, porque você está no meio dos lobos. Nicolás, nesta comissão, seja simples como a pomba e prudente como a... Isso, deputado Antônio, qual a palavra? Senhoras e senhores, por que é tão difícil o debate com a extrema esquerda? Eu vou dizer por quê. Porque, na verdade, você debate com pessoas morais, imorais ou amorais. E qual é o nosso problema, Gustavo Gaia? O nosso problema é que a extrema esquerda é amoral. Não há princípio de moralidade algum, por isso nem imorais eles são. Biaquias. Eles não têm nenhuma noção de moralidade, a não ser as moralidades que eles criam e que eles inventam. Gustavo Gaia, uma das cenas mais fortes desse debate, desta comissão hoje, para mim, foi o tapa que você deu à mesa, na mesa, quando um parlamentar da extrema esquerda, e eu vou pedir aos meus colegas da direita, comecemos a chamar extrema esquerda. Vamos começar a denominá-los como extrema esquerda, fascistas, comunistas e defensores de países totalitários. Portanto, vamos começar a usar as mesmas narrativas que eles usam contra nós. Porque acabou a verdade, minha gente. Ou a direita entende que a verdade foi sucumbida pela narrativa, ou nós ficaremos aqui, acuados como ovelhas, rumo ao matadouro. Uma das cenas que mais me impressionou aqui, Gustavo, foi o tapa que você deu na mesa, quando um deputado da extrema esquerda, motivado pelo deboche, perguntou se um dos seus filhos já tinha sido agredido na escola. Ele sabia que você não estava falando sobre eles, estava falando sobre os filhos de todos nós. Gustavo Gaia, moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira, já dizia Olavo de Carvalho. Portanto, o tapa na mesa que você deu, todos nós damos hoje aqui também. Porque manifesta o nosso sentimento de indignação pela manipulação de narrativa dessa extrema esquerda. Senhor presidente, quer que eu bato, eu bato. Vamos todos bater juntos, vamos lá. Pronto, esse é o nosso direito. Vamos lá bater de novo. Ok? Isso, vamos lá. Vamos lá. Senhores, a escola brasileira está doente por causa da militância da extrema esquerda. Os professores estão doentes por causa da doutrinação da extrema esquerda. Por que filhos não respeitam mais seus pais? Por que alunos não respeitam mais professores? Desde quando a extrema esquerda chegou no poder desta nação, os valores foram destruídos, o respeito pelo magistrado, o respeito pelo professor se sucumbiu. Por que? Por causa desta pauta extremista, covarde, antifamília, antimoral, anticristã, antidebate, que a extrema esquerda quer impor nesta nação. Então, Gustavo Gaia, parabéns pela coragem de nós fazermos hoje nesta comissão uma moção de repúdio contra esse professor chamado Jair Ribeiro Anchieta. É mentira da extrema esquerda. Ninguém aqui está contra professor. A nossa luta nesta comissão em nome das famílias é contra os militantes da extrema esquerda, travestidos de professores em sala de aula. Vejamos o que esse professor de história fala. Ele diz assim, ele diz assim, em tom agressivo, ele diz, Bolsonaro é nazista. O que isso tem a ver com história? O que isso tem a ver com a liberdade de cátedra? Tem mais, Lula preso por armação do judiciário. Alô, Xandão? Xandão! Estão falando que Lula foi preso por armação. Não pode falar contra o STF. Muito bem. Ainda continua a desinformação. Esse professor, aliás, esse militante da extrema esquerda, petista, pessoalista, PC do bezista, eu não sei como é que se fala. Olha o que que, olha o que que esse boçal, ele vai dizer que o atual presidente da Argentina, que o pré-candidato a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente Bolsonaro, é da Kukluskan. Olha o absurdo que ele fala em sala de aula. Ah, e ainda tem áudios dele ameaçando os alunos, dizendo que quem discordar é da extrema direita e pode ser preso. Porque eles não aceitam o debate. Eles são a favor do pensamento hegemônico, porque senão eles não governam. Ah, se nós fôssemos de extrema direita, vocês nunca teriam chegado no poder. Não, não, mas não, nos acusam, nos acusam de extrema direita, sendo que eles são os verdadeiros fascistas da extrema esquerda. Senhor presidente, eu concluo dizendo a vossa excelência o seguinte. E aqui vai um conselho de um irmão, de um irmão de vossa excelência. O senhor ouviu quando uma deputada da extrema esquerda acusou vossa excelência e lhe agrediu de conduzir esta sessão com os interesses de nós, deputados da direita. Senhor presidente, Jesus Cristo, nosso senhor, em quem nós cremos e eles odeiam, Jesus Cristo, ele disse algo. Ele disse assim, Nicolas, ao assumir esta comissão, meu filho, eu estou lhe colocando como ovelha no meio dos lobos. Nicolas, Nicolas, ao assumir esta comissão, lembre-se, você é minha ovelha, mas não se comporte como ovelha, Nicolas, porque você está no meio dos lobos. Nicolas, nesta comissão, seja prudente como a pomba e seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Deputado Nicolas, eu tenho visto em vossa excelência, sem nenhum demérito, ele elogiando a paciência da pomba, a simplicidade da pomba, mas eu estou desejando ver em vossa excelência a sagacidade da serpente. Porque lhe acusam de algo que não é verdade. Vossa excelência tem mantido uma postura nesta mesa louvável, democrática. Mas, presidente, eles não sabem o que é democracia. E por mais que vossa excelência os trate com dignidade, eles não sabem agradecer. Portanto, que o senhor tenha o comportamento não antidemocrático, mas de usar os artifícios regimentais que eles tanto usaram quanto o deputado Gaia, que antes de vossa excelência, nunca conseguiu aprovar uma moção de repúdio nesta comissão. Sabe por quê, presidente? Porque quem estava aí sabia como conduzir as coisas, aí sim, de acordo com a extrema esquerda. Lamento dizer para a extrema esquerda, a maioria desta nação é conservadora, o parlamento é conservador, e vocês vão ter que aturar o conservadorismo nesta comissão. Aplausos